O Paulo não manda carta, no máximo ele me manda mensagens de texto. Hoje eu acho que a carta é uma coisa que tá meio fora de moda, né? Eu tenho uma caixa de cartas dele, mas de quando a gente era mais nova. Ah, sim, eu acho que faz mais de 20 anos que você não recebe uma carta minha. Vai, neném, voz alta, hein? Vamos lá. Tana, quero te dizer que você foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Você é minha amiga, parceira, cúmplice, amante. É a pessoa que eu escolhi pra passar toda a minha vida. Não sei o que seria da minha vida sem você ao meu lado. Você me faz ser uma pessoa melhor a cada dia. Obrigado mais uma vez pela família linda que construímos juntos. Igor e Manu são os melhores presentes que você me deu. Amo muito você, meu amor. Beijos, observação, feliz dia dos namorados. É, é, é. Meu gato lindo. Já comemoramos algumas datas como essa, mas nunca desse jeito, 100% só nós dois. Lembra quando diziam que nós não duraríamos um mês? Pois é, hoje comemoramos nosso 13º dia dos namorados. Me tocou bastante porque ele me lembrou, né, de quando a gente começou a namorar que disseram que a gente não ia durar um mês. E a gente tá junto há 13 anos. E o que temos a dizer aos que não acreditavam? Nada. Não devemos provar nada pra ninguém, não devemos mudar quem somos e o jeito que nos amamos pra agradar esse ou aquele. Foi um presente encontrar você na minha vida. Você é uma mulher que merece todos os adjetivos que um marido pode declamar. Quero encerrar minha carta dizendo o quanto te amo, o quanto te admiro e o quanto quero envelhecer ao teu lado. Feliz dia dos namorados do seu eterno urso, Mar. Ai, que lindo, amor! Bora, bebê! Meu amor! Tom! Quando ele falou, primeira palavra, meu amor, aí eu falei, vixe Maria, meu amor, porque ele não me chama de amor. Que nesse dia nós possamos comemorar mais uma data especial. Nesse mês estamos completando um ano e onze meses de relacionamento. Daqui a pouco começa a aumentar nossa família. Com a chegada dos... Bebês! Riso! Riso! Quero vários babies correndo pela casa. E nos enchendo de alegria. Te amo hoje, amanhã e sempre. Ah, lindo! Ador, bebê! Acho que ele sonhou que eu tava grávida e... Eu achei lindo, achei lindo, achei que foi de coração. Bicho, o malandrão tava preparado pra agora. Não é uma coisa corriqueira que ele faz. Poucas vezes ele escreveu uma carta pra mim. Para o amor da minha vida, Tati Minerato. Gostaria que você soubesse que nos dez anos aprendi muito com você. Hoje você é tudo para mim. Sem você não sou ninguém. Te amo por toda a eternidade. Feliz dia dos namorados. Amor eterno. Tati Minerato, Marcelo Galático, ousadia e alegria. Vai se apaixonar, Marcelo, vai se apaixonar! Vai se apaixonar, gente! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Amor da minha vida, não pode ser mais a nossa cara estar vivendo uma aventura louca como esta. Viver com você é uma grande aventura, onde aprendo todos os dias e sei que te ensino umas coisinhas também. Essa carta é apenas um presente simbólico, porque sei que o maior presente que eu pude te dar são nossos pequenos tesouros, que são nossas meninas. Foi bem emocionante poder expressar, né? Eu já tinha escrito, mas você chegar e ler, assim... É, eu me emocionei com todas as cartas. Te amo demais e te quero pra sempre ao meu lado. Feliz dia dos namorados e muitos beijos do seu macho, Niso. Macho Alfa! Aí foi do Macho Alfa! Thaís Bianca, meu amor, você me fez e faz enxergar o melhor da vida e assim me tornar um ser humano melhor. Seu otimismo e alto astral me contagiam. Quero ser pra você metade do que é pra mim. Mas pra terminar vou escrever um versinho, mas não chora, tá? Eu queria amá-la, amá-la como ninguém. Mas esqueci a mala no vagão do trem. Brincadeirinha, amor, só pra não perder o costume. Tinha que ser Douglas, né? Ali, queria amá-la, amá-la... Como ninguém. Como ninguém, mas esqueci a mala no trem, né? Saiba que eu te amo daqui até a eternidade. Você é meu melhor presente nessa data. Feliz dia dos namorados, minha rainha. Beijos apaixonados e momô. É! Beijos! Beijos! Beleica! Beijos! 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 Tchau, tchau.